Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pro vídeo de hoje vai ser um videozinho de receita, tá bom? Eu vou fazer um pavê hoje. É pra ver e pra comer, tá? Bom gente, meu esposo ele tava com muita vontade de comer um pavê, né? E eu resolvi trazer hoje o meu modelo de fazer. Eu tô aqui com uma caixinha de leite condensado. Vou precisar de 500ml de leite. Eu botei 300ml, depois eu vou completar. Aqui na xícara tem... Aqui tem 3 colheres de sopa de maisena ou amido de milho. Vou precisar de 3 gemas. E também vou estar utilizando uma caixinha de creme de leite. Aqui na panela, ainda fora do fogo, a gente vai colocar a caixa de leite condensado. Essa caixa de leite condensado, ou lata, né? A minha é 395g. Tá bom? Depois disso, a gente vai colocar, aos poucos, a maisena, tá? E vamos mexendo pra não empelotar. Depois, gente, que vocês mexeram bastante, saiu toda a pelotinha, a gente agora vai colocar a gema. Eu gosto de passar a minha gema em uma peneira, tá? Deixa eu pegar uma colher. Aí eu pego e vou colocar aqui minhas 3 gemas. Minhas 3 gemas aqui na peneira, tá? Aí a gente peneira aqui pra tirar aquela gozinha que tem do ovo. Essa gozinha aqui. Ela fica na peneira, tá? E aí o nosso creme não fica com aquele cheiro, nem o gosto do ovo. Vou colocar aqui minhas 3 gemas, porque meu ovo é bem pequenininho. Mas se o ovo de você for daquele grandão, só dois, já está bom, certo? Vou passar aqui tudo na peneira. Ela fica na peneira, tá? Depois que você peneira bem esse ovo. Aí você mexe novamente o seu creme. Aí vai ficar só essa parte aqui, ó, gente, na peneira, que é aquele que dá o cheiro e o gosto, né? Nas coisas. Aí a gente mexe tudo de novo, mistura tudo, pra ficar tudo bem encorpado. Depois de tudo bem misturadinho, a gente vai colocar agora, ainda fora do fogo, tá, gente? Os 500 ml de leite. E vou levar ao fogo. Aí aqui agora no fogo, eu vou mexer bastante, tá? Até ele incorporar. Como a gente usou a maisena, vocês sabem que vai ficar tipo um migalzinho, né? E aí quando tiver não ponto, eu vou mostrar a vocês. Mas assim que ele levantar a figura, a gente já pode desligar o fogo. Bom, gente, já tá pegando aqui a consistência, né? Tá engrossando. Não sei se aí no vídeo tá dando pra vocês verem. Mas já tá começando a borbolhar, tá? Aí eu vou só esperar mais um pouquinho, porque pegou, tá pegando no ponto agora. E já vou desligar o fogo. Pra gente ir pros próximos passos. Aí, gente, ó. Aqui já tá no ponto. Se o caldo de vocês, se a coisa de vocês ficar grosso, vocês colocam um pouquinho de leite. Eu vou desligar o fogo. E eu fiquei mexendo com o fogo baixo pra alto. No caso, eu deixei no médio. Desliguei o fogo. Agora eu vou vir com o creme de leite. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou colocar aqui todinho, que é pra ficar mais cremoso, tá? O nosso pavê, tá? Coloca com o fogo desligado. E vamos mexer bem aqui agora. Mexer bem aqui agora. Bom, gente, e a consistência é essa daqui, tá? Bem cremosa. Olha. Bem cremosa. Aí agora a gente vai montar o nosso pavê. Bom, vamos montar aqui agora, tá? Em uma travessa, você vai pegar um pouquinho do seu creme. Vai colocar no fundo da sua travessa, tá certo? Monta bem a travessa. Tá bom? Se você tiver essência de baunilha, se você tiver algum essência de baunilha, vocês podem estar colocando. Aí agora eu vou molhar o biscoito no leite, tá? Não precisa demorar muito. E a gente vai untar. Dá uma bela sacudida, tá, gente? Eu tô usando biscoito de maizena. Testa aí! Testa aí! Testa aí! Bom gente, a minha primeira camada está pronta Agora eu estou indo já para a segunda camada E é esse mesmo processo Você vai colocando as camadas Vai colocando o creme Vai colocando as camadas Até finalizar Eu vou adiantar aqui meu lado Quando tiver já terminadas as minhas camadas Eu volto com vocês Bom gente, e ficou assim Eu fiz três camadinhas de pavê Agora eu vou levar à geladeira Provavelmente eu vou deixar umas seis horas na geladeira Para depois a gente consumir Mas você também pode botar de um dia para o outro E é isso Quando tiver tudo prontinho E a gente for comer Eu trago para mostrar para vocês Gente, eu resolvi fazer aqui Um brigadeiro, tá? Mole Para jogar em cima do meu pavê Para dar um saborzinho a mais, tá bom? Então eu vou fazer aqui bem rapidinho Eu usei meia caixinha de leite condensado Uma colher de manteiga E usei duas colheres de nescau Esse daqui, tá? Aí vou fazer aqui um chocolate mole rapidinho E vou jogar em cima do meu pavê É bem simples Quando tiver desbrudando do fundo da panela Essa misturinha já está bom Bom, gente Já está quase no ponto Olha Não precisa fazer o brigadeiro duro, tá? É como se fosse aquele brigadeiro de colher Mas já está quase no ponto, tá? E eu vou jogar esse brigadeiro aqui em cima Do meu pavê, tá? Bom, gente Eu falei com o meu marido Eu trazia uns granulados, tá? Para me jogar aqui por cima Para ficar mais bonitinho, né? Agora é só você Untar aqui Me diz aí, gente O que vocês estão achando do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar um likezinho aí para mim Para me ajudar no canal, tá bom? Para a gente vir com tudo agora No ano de 2023 Tá bom? Ativa a notificação Para toda vez quando eu postar vídeo novo Você ser notificado Tá certo? E ficou assim Agora eu vou levar para a geladeira Jogar o granulado E quando estiver pronto A gente se delicia Bom, gente O povo nem esperou Já devoraram Eu vou levar para a geladeira